Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo aqui com uma GS bem interessante aí, pelo menos no visual, né? Deixa eu mostrar aqui o equipamento. Eu tô com a Vulka Magnum, com 768 de ataque, 250 de Status Blast e 10% de afinidade. Como vocês podem ver, tanto a afinidade quanto o Status Blast estão de verde ali, né? Estão escritos de verde. Isso tem um motivo, né pessoal? O motivo eu já vou explicar aqui, eu tô com o set do Lagiacros. Nele eu tenho a skill Awakening, que ela libera o elemento ou o status oculto da arma. É por isso que o status tava verde lá. Eu tenho o Ikenis Exploit, porque se eu acertar o ponto fraco do monstro eu tenho mais chance de dar dano crítico. Eu tenho o Critical Eye mais 1, que são aqueles 10% de afinidade ali a mais, né? Eu tenho o Quick Shift, no caso de eu guardar a arma ou tirar ela, eu faço mais rapidamente esse movimento, né? E eu tenho o Fox, que também ajuda aí eu carregar naquele charge da Great Sword mais rapidamente, né? Vou pegar aqui a quest com a Guedmarni. Vou enfrentar um monstro aí bem troll, né? Só por falar isso, eu acho que muita gente já deve conhecer ele. Vou enfrentar o Gipseros, né? Um dos monstros mais troll que tem aí na franquia Monster Hunter. Uma coisa que eu queria falar, pessoal, é que tipo, eu tô fazendo essas quests, elas são de G-rank, né? Eu tô fazendo com o equipamento de Higgy, até no máximo ali, raridade 7. Porém, mais pra frente aí vai ter umas quests que vai complicar um pouco mais a situação. E dependendo da demora ali que for pra fazer a quest, eu vou optar por um equipamento G-rank, né? No caso, pelo menos ali, raridade 8. Essas quests aqui pra você poder pegar, você tem que ter ali o G1 Permit, né? Que você só consegue se você passar as quests do Hall, né? No caso, online ou offline mesmo lá. Mas tem que ser as quests do Hall até o G1, né? Seria o primeiro nível de Rank G. Vamos lá, vamos enfrentar o Gipseros. Ele vai tá ali na caverninha ali. Já me preparando aqui. Opa, eu vi umas pegadas ali, pensei que ele já tava por aqui. A armadura aqui do Lajakus, ela é bem bonita, né? Na verdade, com esse patch de alta definição, Todas as armas, armaduras aí ficaram com um visual bem interessante, né? Como vocês podem ver, ó. Bem mais detalhado, né? Do que é no próprio 3DS. E do que é na... Como tava antes na série, né? Antes eu tava fazendo aí já... Eu tava fazendo diretamente pelo 3DS, né? Agora a gente tá fazendo aí pelo emulador. Então vamos lá. Vamos marcar esse bicho aqui. Tem que tomar muito cuidado com o Gipseros, porque ele é um bicho... Não só troll, mas ele... Na versão de Rank, ele é bem agressivo. Como eu tô com a armadura, a arma de High Rank. Olha lá, já começou já. Tenho menos defesa, né? Ele vai ficar querendo me dar poison o tempo todo. Ah, o maior ponto fraco dele é no rabo. Porém, primeiro eu vou focar o meu ataque na cabeça. Primeiro de tudo a gente vai ter... Opa, já explodiu o Blast. Vamos montar malte aqui, vamos lá. Até que foi rápido. Não montou, não? Nossa, não montou. Vamos lá, vamos focar na cabeça. Não podia dar muito charge aqui, porque... Peraí, peraí. Aí. Nada ainda? Ah, beleza. Eu só fiquei um pouquinho distante, né? E quando você se aproxima, ele volta pra animação do Mount. Vamos lá. Derrubando ele aqui, eu já vou focar ali a cabeça dele, né? Pra ver se a gente quebra aquela lanterna que tem ali na frente, né? Que é de onde ele vai soltar ali o Flash Bomb. Vamos lá. Nível 3 aqui. Beleza? Nível 3 de novo, vamos lá. Nossa, completinho. Maravilha, certinho. Opa. Ai, errei. Dava pra ter carregado, acho que o nível 3 ali, né? Peraí. A distância desse rabo dele também engana. Ele tem um rabo de borracha, né? Aí você tem que tomar... Vamos tentar dar um charge aqui, vai. Nível 2 mesmo. Tá ótimo. Se eu desse o nível 3, ele ia cancelar com o Flash, né? Então a gente... Não precisa ser muito fominha, né? Vamos no nível 2 mesmo. Ah, agora não deu pra fazer o nível 2. Agora eu demorei bastante, né? Nível 1 mesmo tá bom. Opa. Muito cuidado aqui. Opa. Como vocês podem ver, pra guardar a arma, eu guardo ela bem mais rapidamente, ó. Aí. Guardar. Beleza. Pra arma pesada isso é muito bom. Principalmente a GS, né? Opa, beleza. Essa pegou com gosto. Eu tenho que ficar sempre em movimento aqui, porque quando ele solta esse poison aí pro alto... A minha ideia era tentar esquivar o Flash, mas não deu certo, né? Conseguiu me encaixar no nível 3? Vamos ver se eu consigo fazer a sequência. Não. Ele saiu fora. Opa. Cabeça. Essa pegou com gosto ali. Ó. Dá o golpe, sai fora. Senão o poison cai na nossa cabeça. Tá. E eu quis demais. Eu cheguei muito atrasado ali no golpe também, né? Opa, opa. Ah. Tentei sair fora, mas não deu. Hum. Ó, meu HP. Meu HP desceu bastante. Peraí. Uma coisa também é que quando você tá enfrentando esses mundos de G-Rank... Vamos ficar aqui por... Aqui longe, né? É... É que eles dão mais pressão quando eles te dão dano, né? Vocês vão ver aí provavelmente o... Opa. Ele deu dano de Mount ainda. Deu dano na perna. Ah, ele tá saindo fora. Dá pra perceber pela movimentação dele. Lá vai o Gipser, ó. Vamos mexer um pouco mais a vida. Vamos usar aqui o Edstone. Bom, ele tá marcado. Eu vou saber pra que lado que ele vai, né? Vamos só esperar ele se movimentar ali. Epa, tô indo aonde? Peraí. Me perdi um pouco aqui. Fiquei olhando a segunda tela, né? Pra ver onde é que ele ia. Deu ir perdendo um pouco. Ele tá vindo... Pra cá não. Ele foi lá pra cima, na verdade, né? Vamos lá. Vamos lá ver se a gente finaliza esse Gipser aí rapidamente. Até que tá sendo bem interessante a luta, né? Ele não tá conseguindo botar uma pressão. A gente que tá dando uma pressão boa nele... Lá vai ele aqui. Nesse mapa aqui ele é bem agitado. O dono de Mount aqui. Não montou. Esse Zaptonoth aqui, eles podem me atrapalhar um pouco nessa quest. Oh, que beleza. Beleza. Quebrou a lanterna. É um alívio a mais, né? Pra gente. Por quê? Peraí, deixa eu ver se... Não, não vai dar. Se eu for, ele vai correr na minha direção. Sabia. Ele tá muito agitado. Quando ele vem pra esse mapa, ele realmente fica bem agitado. Olha lá, ele tentando dar flash, mas não tem flash. Não saiu nada. Viu dois mesmo, pra não perder. Vai tentar dar flash de novo. Vou aproveitar pra carregar mais um charge. Nossa, pegou no ponto mais fraco dele, que é o rabo. Essa ele sentiu. O rabo de porracha, ele vem bem longe. Via. Tá esperto, hein? Tá esperto agora. Beleza. Consegui me esquivar aqui. Se ele ficasse quieto, eu ia tentar dar o malte. Deixa eu ver. Vai deixar? Deixou. Se pegasse a sequência, ele ia capaz que ele caia. Eu vou um pouquinho pra frente da pata dele? Aí, pegou. É justamente pra tentar... Opa! Foi pra frente, eu vi que ele ia dar uma rabada. Ah, morreu, né? Pra quem conhece o Vipro, você sabe que isso daí, na verdade, é uma trollagem, né? Ele finge que ele tá morto. Uma coisa interessante. Ele vai se debater ali e a bomba, ela não explode. Quer ver? Por isso que eu peguei a bomba aqui. Eu sabia que ele ia trollar. Nossa, eu tava muito perto. O ataque com a paintball já explode ali. Dá pra ter colocado até duas bombas, né? Agora ele não vai dar muita chance, não. Ele tá no modo mais agressivo ainda, né? Tá no modo nervoso aí, ó. Um pouco mais complicado ele me dar alguma chance. E aí, não é que deu? Vamos tentar de novo. Não, não. Aí ele saiu fora. Ah, tem que tomar cuidado com esse Poison, como vocês podem ver. Se ele tacar numa posição, ele desce a ladeira. Ele escorre, né? No caso. Opa! Ele vai dar a volta ali, quer ver? Vamos tentar uma coisa aqui. Se ele vai vir... Opa! Ah, certinho! Peguei o tempo ali que ele tava voltando. Como já tinha dado alguns danos de Mount, né? Ele já tava próximo mesmo, né? Beleza, caiu. Deixa eu dar um Charge aqui no Rabo. Lembrando que o Rabo é o ponto mais fraco dele, né? Mas ele tomou mais dano de fogo também. Mas como essa arma aqui é Blast, mas ainda assim dá um belo dano. Ó, o Blast deu uma piscada de vermelho ali. Deve ficar próximo a explodir. Vamos carregar mais uma. Tá aí. Não precisou nem explodir, na verdade, né? Ele já tava só o Poe mesmo. Quando ele começa a fazer aquele fingimento, quando ele finge que ele morre, uma coisa que você pode perceber, obviamente, é que a quest não termina, né? A quest não termina. E se você for olhar, apertar o Start, e for ali onde mostra ali os detalhes da quest, você pode ver que não vai tá lá, obviamente, não vai tá lá um capturado de um, né? No caso. Essa é uma trollagem aí que ele faz aí pra fingir que... que foi caçado, né? Se a pessoa chega ali perto dele, você pode até carvar uma ou duas vezes ali nele. O problema é que se você fica muito tempo perto dele, ele dá aquele giro lá, ele fica se debatendo. e aquilo dá muito dano, pessoal. Então toma muito cuidado com o Gipser, além dele ter Flash Bomb, ali ele parar os seus movimentos, ele tem também esse Fake Death aí, né? Ele finge que morreu, mas na verdade, dependendo do equipamento que você tiver, quem acaba morrendo é o Hunter, né? Porque aquilo ali dá muito dano. Eu preferi não arriscar, só coloquei uma bomba também, né? Pra um tempo bem curto mesmo. E já saí fora ali de perto dele. Então esse aí também é conhecido como Trollpceros, né? É o Gipseros, mas a galera costuma chamar de Trollpceros, porque ele realmente é um monstro muito troll, né? Vocês podem ver que tem tudo de G-Rank, né? No caso. Como o Gipseros ainda é um monstro fraco, deu pra caçar tranquilamente. Code has my best? Pode vir. Deu pra caçar tranquilamente. Foi uma quest... Ó, 8 minutos e 46 é um tempo que eu acho aceitável. E se tiver um monstro aí passando de 20 minutos aí, provavelmente eu utilize algum equipamento de raridade 8 aí, né? Que seria a raridade G1, né? Que seria o correto. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da caçada ao Trollpceros, né? Ao Gipseros. Resolvi vim de Gs. Opa, personagem virou ali. Resolvi vim de Gs, porque é uma arma que faz tempo que eu não jogo, né? Mas eu vou estar repetindo aí outras armas que eu fiz, porque os monstros que tem à frente aí, pra gente enfrentar, eu não tenho muita arma, muito equipamento pra poder enfrentar, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa caçada ao Gipseros. E nos vemos no próximo episódio. Falou, pessoal. Fui!